Então, vem voltar no 15 e então vem Pelo Dr. Três do Fernando, vai eu tão malveio? Rodrigo – Neno, vai eu ir pro ver Rodrigo – Neno Velho deste foi finden Rodrigo – Neno Velho – Neno Velho Vem, Vem, você fica feliz Pelo Dr. Três do INSS do Fernando, esse foi lessor Jay Lopes – A characteristic do Fernando Eduardo Pelo Dr. Três do Fernando, não tem – João – Borsa Vira, vem Brasileiro – Vem voltar no 15, enfim Pelo Dr. E collections de rendimento Abre a sua unidade, a batalha é a chave e a saca, abriando o passo, bota a batalha no início, abriando o tempo e a liberdade do salto, bota a batalha no início, abriando o tempo e o salto, bota a batalha no início, abriando o tempo e o salto, abriando o tempo e o salto, abriando o tempo e o salto. E de abalho e prazer, não esqueça, é 15, 15, é abriando o fim da serra. A perto de tão sério, tem a mão nozado, E é que não tem mais Então foi levantado E é que não tem mais